Fala galera do Giga, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo pra vocês no Domingão Show Nessa semana prolongada, com feriado, é isso aí, Deus abençoe a sua vida Tenha um bom domingo, um bom feriado pra você, Deus te abençoe em nome de Jesus É isso aí pessoal, estamos aí nesse Domingão, aproveite a sua família, os seus amigos, as pessoas que você ama Seu namorado, sua namorada, por que meu filho, a gente não sabe o dia de amanhã Então aproveite a sua esposa, seu esposo, aproveite a sua vida, vai se divertir cara, vai tomar uma Depois faça uma oração e peça também pelo Giga, é isso aí É isso, e antes que esse país acabe, deixe seu like, se inscreva no Giga, pior que tá, você não fica E hoje eles tragam mais um vídeo de promoções do dia E estamos aqui na Kabum Bumbum, Paganois Kabum Não, eu acho que não vou querer mais receber não Acho que já ficou automático cara, mas eu acho que, falando sério agora, eu acho que em relação a patrocínio Eu vou pensar muito, tá, na proposta dessas empresas quando elas virem me procurar Porque tá gostoso o canal como tá, estou sendo independente, eu posso falar o que eu quiser Eu posso mostrar a promoção que eu quiser E o meu objetivo é ajudar o pessoal Então eu quero querer ser no Youtube, quero, mas eu quero ajudar o meu pessoal Quero ajudar os meus inscritos, isso aí é crucial Se eu me vincular a Kabum, eu vou poder postar só coisa da Kabum, isso é ruim Porque promoção tem tudo quanto é loja E o meu objetivo é ajudar você a aproveitar as melhores promos, né E a conseguir comprar os produtos num preço mais justo possível nesse país louco de injustiças Estamos aqui na Kabum, cara, o Ryzen 3, 3200G, 649, é um excelente preço, né, vem com cooler box No AliExpress, Giga, tá mais barato? Cara, o pessoal tá falando que comprou pro 580, 540, não tá bom não, tá É, então é complicado, tá Eu vou até dar uma bisoiada no Ali Aí pra vocês verem o Ali, 610 reais, cara, compensa? Não, Resident Evil Store Tá vendo? É com cooler 780, você é até doido, cara Tá mais caro que o Brasil 610 reais não compensa, que vem sem cooler E aí você vai ter que colocar um coolerzinho Um coolerzinho aí, o mínimo é 60, 70 reais Vai ficar mais caro que comprar no Brasil Então AliExpress com dólar caro, não vale a pena, tá Não é tudo que vale a pena Você tem que ficar atento a essas coisas, pessoal Um outro processador aqui que eu lhes trago É o Ryzen 5 3400G Por 389 reais na terabyte promoção E aí, na minha opinião, não gosta dessa promoção Tá, é mais ou menos o preço dele mesmo A promoção seria uns 900 reais O que eu acho desse processador? Ele nunca valeu a pena, eu sempre falei isso Por que ele nunca valeu a pena? A diferença dele por 3200 não é tão grande A diferença deles é muito sutil E assim, você vai pagar 300 reais mais caro No caso aqui, 340 reais a mais Vale a pena? Não E até cheguei a indicar ele Quando ele tava por 950 reais E o 3200 tava por 850 Aí tudo bem, 100 reais a diferença Você pega melhor o 3400 Que ele tem o dobro de threats Agora, quando a diferença é 300 Quase 400 reais não faz sentido, entendeu? Então tudo é relativo ao preço Ao momento, à oportunidade É um bom processador para a PU? Sim Só que é muito caro E essa questão dele ser 300, 400 reais mais caro Não se justifica Porque o ganho que você tem de performance Não é o dobro do preço Não é uma coisa absurda assim, entendeu? Bom, e esses dois processadores que eu mostrei para vocês Tanto o 3200 quanto o 3400 É para quem vai montar computador sem placa de vídeo O cara não tem condição de comprar uma placa de vídeo em mil reais Então o que ele faz? Ele monta um computador desse, um PCzão Com uma PUzinha para economizar E lembrando que A PU, você jogar sem placa de vídeo É crucial você ter duas memórias idênticas Para você fazer um Dual Xenon E eu recomendo o Dual de 16 Duas memórias de 8 GB No mínimo, 2400 MHz Não tem como ser diferente A PU, você já está sem placa de vídeo Você já tem um sistema ilimitado Então, cara, me escuta Vai de Dual de 16 E dedique 3 GB para a sua Vega Você vai ver uma diferença muito grande Em praticamente todos os games, entendeu? Agora Se você for montar um computador hoje Já com placa de vídeo Tanto o 3400 quanto o 3200 Não fazem sentido, tá? Aí eu te indico essa belezinha aqui, ó Que é o Ryzen 3, 3 e 100 Que ele é um 4 barra 8, 719 Você vai me falar assim Mas ele é igualzinho o 3 e 400 Se enganou Não é É um processador muito superior Para começar, a arquitetura dele é Zen 2 É Ryzen 3.000 E esse 3 e 100 Ele tem um refinamento de arquitetura Entendeu? Então ele é um processador muito mais moderno A força de cada núcleo dele é superior ao 3 e 400 E ele trabalha a placa de vídeo Um PCI Express 3.0 Quanto o 3 e 400 O 3 e 200 Trabalham as placas de vídeo Com uma velocidade inferior Não tem discussão O 3 e 100 é muito mais processador Você pode ver qualquer vídeo Na internet de análise De performance De um 3 e 100 Versus um 3 e 400 A diferença é muito grande E olha o preço 719 É mais barato que o 3 e 400 E é muito superior E assim Esse processador Ele em termos de performance Ele é semelhante ao 2 e 600 E até mesmo o 1 e 600 AF Eles ficam ali brigando entre eles Qual que é o melhor? Cara Para games Presta atenção Para jogar Para games O 3 e 100 É melhor Porque ele empurra mais FPS Porém Para multitarefas Para trabalhar Se você foi um youtuber profissional Ou você quer ser um youtuber profissional Você está crescendo a plataforma Ou se você quer ser Até um twitter Se você quer fazer lives Quer fazer streaming O 2 e 600 Ou o 1 e 600 São melhores do que o 3 e 100 Porque essa questão de multitarefas Ele tem apenas 8 threads 4 núcleos 8 threads Aí um processador 6 core É melhor para multitarefas Agora só para jogar O 3 e 100 já está de bom tamanho Eu trago ele Porque o preço dele realmente está bom 719 Ele costuma estar na casa Dos 800 reais É um bom preço pessoal E quando a gente olha no AliExpress Olha só a expressão Para vocês Caras 675 666 O Ali não está compensando mais Então assim Essa loja aqui SZ CPU Store A loja mais confiável Do AliExpress Na minha opinião É uma loja muito interessante Mas eu não gosto desse preço 675 Você vai comprar um CPU Do outro lado do mundo Vai ficar 2 a 3 semanas esperando Tudo bem que você pode parcelar Não tem cooler Você vai ter que comprar um cooler Então Se você pôr um cooler aqui Vai ficar até mais caro Que o preço no Brasil A vista Você tem que pesar Se você comprar parcelado Ainda levemente compensa no Ali Mas você tem que pensar bem Na minha opinião Na minha opinião Se ele tivesse uns 600 reais Aí já dava para pensar no caso Né bicho Placa-mãe para processadores da AMD A gente tem essa A320MH Que é muito É muito basic Não tem nem NVMe É muito, muito simples 399 Aquela placa para o cara Que realmente está muito apertado Está desesperado Precisa fechar o PC dele 400 conto Cada 50 conto Faz diferença, cara Está aí para você E nós temos ela, cara Aparecendo A B550M S2H Da Gigabyte A caixa é bonita, hein? E olha a placona, cara Eu tenho um dissipador aqui Básico no VRM Tudo bonitinho Capacitor, MOSFET VRM Gostei Não tem dissipador ali Na fase da APU Mas Né Ainda dá para a gente Passar um paninho Né Vamos passar um pano Né Tem aqui o NVMe PC-Express comum Não é blindado É É tipo assim É a B550M Basicona Né, cara Tem os dois Sockets ali De memória Pelo menos tem um dissipador No VRM Meio opressão 699 Isso aqui compensa, velho Compensa Eu estou pensando em comprar Realmente, cara Eu estou pensando em comprar E ela tem um PC-Express 4.0, né, cara Eu estou pensando em comprar Sério mesmo, cara Eu estou balançado Mas eu acho que na Black Friday Ela pode pintar para uns 600, hein Porque qual é a vantagem Qual é a vantagem de você ter o B550, cara A vantagem é que você tem um PC-Express 4.0 Basicamente é isso E você já vai ter suporte aos novos CPUs da AMD Que vão chegar no Brasil a um preço absurdo, né Porque as B450 vai ter suporte a partir de janeiro, né E você já viu como é que são essas empresas Janeiro sai uma BIOS toda fodida Aí o pessoal começa a meter o pau Aí daqui a pouco o pessoal atualiza Lá para o meio do ano está funcionando a BIOS da 450 Aqui é desse jeito, cara Eu já conheço já, velho Essas empresas de outros carnavais Um outro processador que eu lhes trago aqui na data desse vídeo É o i3-10100 R$ 799 É um bom preço Esse processador está caindo Ele foi lançado a R$ 900 mil Um preço absurdo, né Ele vem caindo E ele também é um quadricórnio Ele é um 4 barra 8 Ele é a mesma estrutura, entre aspas Do i3-100 Só que ele é superior ao i3-100 Ele fica ali entre o i3-100 e o i3-300X A performance dele está ali lado a lado com esses processadores O que eu acho? Eu acho uma boa, cara R$ 800 é um preço ok, né Não é um preço ruim, não Quem preferir Intel Eu acho uma boa É uma boa sim, cara Uma boa pedida, tá Agora O que eu recomendo mesmo é esse processador aqui, cara Eu acho assim Você vai montar hoje um PC Se puder esperar mais um tiquinho Juntar mais um pouquinho só de dinheiro, cara Compra o i5-10400F Porque com certeza esse processador aqui É um processador para você ficar com ele Pelo menos durante 3, 4, 5 anos se bobear Eu acredito que esse processador Ele aguenta uns 5 anos rodando pelo menos a 60 FPS Ele é um 6-core, né Um 6 núcleos 12 threads Ele é, presta atenção Superior a tudo quanto é processador Que tem por aí de entrada E até mesmo intermediário A gente pega, por exemplo O Ryzen 3 3100 Ele é muito superior 3300X ele é superior 3500X é superior 3600 é superior É superior, é claro, é óbvio É lógico, ao i3-10100 Ele é superior Ele é superior ao Ao 9400F Ele é superior Ao Ryzen 5 3600X 3600XT Então ele é um processador Que ele bate todos esses Ele vai perder aí, cara Na minha opinião Assim, não é opinião É fato, é realidade Ele vai perder aí Talvez Ele perca aí Talvez não É uma realidade Ele perde para o 10700 Que é superior a ele É lógico Agora, Ryzen 3700 3800 Ele está ali pau a pau Só que olha o preço 1200 reais 1239 E agora Quem puder esperar Espera a Black Porque a gente está aí Na beirada da Black Pode ser que ele caia Porque ele já pintou Semana passada Em promoções Por 1148 Se eu não me engano Eu acho que na Black Ele pode chegar aos mil reais Eu estou de olho nele Que eu estou achando Que eu vou comprar Não vou resistir, cara Eu vou comprar o 10400 Porque assim É o melhor custo-benefício Que a gente vai ter No Brasil, cara Melhor custo-benefício Entendeu? É um processador Que ele encara Uma 3080 Em 4K Tranquilo, entendeu? Até mesmo Em 1440p Ele leva uma 3080 O Adrenaline Fez teste O PCFX Fez teste O Peparaio Vai fazer os seus testes Estou esperando os testes Do Pepe Assim, um excelente produto Não tenho o que reclamar Desses cinco, cara O problema da Intel É que você Tudo que você vai fazer Você é muito travado Não tem como fazer Overclock E tal Mas é um processador Que sem over Sem nada Ele já é muito pica Sem overclock Numa memória De 266 MHz Ele bateu Ele bateu O Ryzen 5 3600XT Eu fiquei de cara Isso foi no teste Adrenaline É uma realidade Então ele é um CPU Muito bom Por esse preço Realmente 1200 É muito bom Na Black Se ele pintar Por mil reais Ele fica irresistível Então você viu O i3 O 10100 Está caindo de preço Na Black Ele vai chegar A uns 700 reais Eu acho que não vai cair Mais Eu compraria um i5 Aperta Pega esse i5 Porque isso aqui É processador Para cinco anos E placa-mãe Para a Intel Eu estou parando De indicar H410 E por que? As H410 Que estão 470 450 480 Por aí Elas não tem NVMe Eu acho isso um crime Está vendo? Observe isso aqui Você tem um NVMe Está vendo? Eu estou parando Aqui em cima Para você observar As placas da Intel Geralmente o NVMe É acima do PCI Express E essa placa aqui Da Asus Cara É muito bonita Na minha opinião Mas é uma placa Você vê que ela é básica É uma B460M Não tem dissipador No VRM Mas você não vai fazer Over mesmo Você não pode fazer Overclock Nela Tem até O PCI Express Não me engano Aqui Ele é blindado Isso já ajuda É uma placa Ok Nada demais 569 É um bom preço Sim É um bom preço Entendeu? Não está ruim não Ela vai servir Tanto para aquele 10100 Quanto para o 10400 Pessoal E até mesmo Você no futuro Pode colocar um i7 Nela Ela aguenta tranquilo É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe grandiosamente O seu dia Sua família Bom final de semana Se inscreva no Giga Pior que tal você não fica Antes que esse país acabe Deixe seu like Se inscreva nesse canal Porque aqui a gente faz Testes de jogos A gente faz análise de games A gente faz o Lero Lero do Giga De vez em quando Liga joga um Lero pro pessoal E até oração Estou pensando em fazer O povo precisa de oração também Aqui a gente traz Preço de hardware Preço de peças E até mesmo consoles A gente aqui faz de tudo Nesse universo PC Gamer Beleza? É isso aí Deus abençoe a sua vida Tudo de bom sempre Tamo junto Até a próxima pessoal Valeu